A Rádio Nacional apresenta Porunga, Terçado e Coragem Uma novela original de Amaral Gurgel Tente responder Será que a densa floresta é lugar de encontrar sossego? A Esther não presta, Rafa E logo que tu chegou, ela te viu um moço forte e marcou, né? Tome cuidado, Rafa Não tem perigo, não Eu respeito muito o Pancho Tô falando por ele, não, sabe? Mas porque tu é da minha gente, é gente minha E eu quero te proteger A Esther, essa... Quem eu, Rosa? Vamos? Pode terminar de dizer A Rosa tava falando que tu é bonita Ai, será que os outros são cegos? É, é Escuta aqui, ô, saco de banha Colchão amarrado pelo meio Não precisa que tu faça propaganda do que tenho, não Claro que não Que com esse sutiã E essa tanguinha aí E tu da amostra aí O que é que tu quer? Eu tava falando do que tu não tem Vergonha Miserável Calma, 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 minha gente Calma, por favor Não vão brigar acordando Os que ainda tão dormindo, né? Ah, me larga, Rafa, me larga É, me solta que eu mostro pra essa língua de trapo Vem, palhaça Pode me soltar, Rafa Que eu não vou brigar com essa... Essa o quê? Vamos, diga Essa mulherzinha É, é isso que tu é Ó, Rafa, eu vim te convidar pra gente tomar banho naquela represa Que tal? Bom, aquilo é uma propriedade particular, né? Um clube de banho Ah, mas a essas horas não tem ninguém, não Eu já conversei com o vigia Então, vamos? Não, Esther Eu vou me lavar mais embaixo, onde o Rio não tem dono Então, tchau Ô, Esther Onde é que você está? Vem que eu não vi você na hora do café É, eu me levantei muito cedo Quise nadar um pouquinho Ah, quer dizer então que você tomou café antes de nós? Não Fiquei sem o café da manhã Ah, saiu muito cedo, volta agora Perdeu a hora do café Ó, você sabe como o Alex é organizado em tudo, hein? É, organizado naquilo que vê quando tá por aqui, né? Mas essa gente abusa Ei, de que abuso você tá falando, menina? É, quando eu me levantei, a Rosa já tava lá, ela tava de pé Tava indo pro pavilhão com uma bandeja Só então fiquei sabendo que o Rafa dormiu lá É, e a Rosa foi acordá-lo com um cafezinho É, o que é que tem isso? Eu vi a Rosa saindo do pavilhão e indaguei o que ela foi fazer lá Respondeu que eu nada tinha a ver com isso Aí eu me queimei Olha, Esté, tu andas de ponta com a coitada da Rosa, hein? Uma coitada, sim Coitada uma ova Só porque ela agradou um pouco naqueles espetáculos que demos Eu já tá tomando ares de estrela Olha, você não precisa ter medo que ela tire o seu lugar não, viu? Quem? Aquela infeliz? Se ao menos fosse uma atriz de verdade, eu poderia ter receio, né? Mas o que eu não quero é que fique me intrigando Só porque eu estava em roupas de banho, começou a dizer que eu andava assim pra provocar os homens Ah, não ligue pra isso, Esté Até hoje não liguei Mas hoje pela manhã discutimos E ela já anda falando por aí que eu tô dando de cima do Rafa Imagina Um trabalhador do pesado Se eu quisesse alguém, poderia escolher Mas quanta tolice, hein, Esté Ah, não é tolice não, tô te prevenindo Me prevenindo? É, porque é bem possível que essa fofoqueira venha falar de mim pra você Ah, ela não fará isso A Rosa não se mete na vida de ninguém, não Ah, sim, é o que você pensa Ela esteve me contando que você teve diversos casos durante a excursão Eu não acreditei, é claro E logo, o que ela quer é que você brigue comigo Por isso eu te digo, ó, toma cuidado, viu? Com essa invejosa aqui, ela é capaz de me caluniar Eu sei, eu sei que aqui existe muita fofoca, mas eu não ligo pra isso, não Ah, quero apenas que você fique sabendo o perigo que essa mulher representa pra todos nós, viu? Nós sempre vivemos com uma família E ela poderá estragar a harmonia que existe aqui Quem me avisa, meu amigo, é, né? Ah, está bem, está bem Você já me avisou O Alex tá querendo apurar os ensaios, hein? Vai dar duro nesses dias O Alex? É Olha lá, Paz Mas tá ele escutando a Rosa Garanto que ela tá fazendo intrigas Talvez mesmo contra você, viu? Tô cansado de procurar Pensei que tu tinha de entel o barracão do Beto Não viu a canoa amarrada? Sim Mas não te vi por perto do Tapirim Sabia que pra avistada tu não ia que hoje é domingo, né? Pois bem, agora já não encontrou, né? Hum Vai O que que tu vai fazer com esse gafanhoto, Luiz? Que gafanhoto, meu Dinho? Vai, Chico Esse negócio de três pernas que tu tá arrumando Isso é um cavalete E pra que que serve isso? Fique por aqui e logo verá Mas nada de conversar na hora em que eu estiver pintando Tá, tá certo Pronto, não faz nem nada Será que a André esqueceu de mandar a fuzinha? Mandar o quê? Ah, não Está aqui a caixa É, tem um sujeito mais complicado Então isso aí é que eu tava de fuzinho, hein? Por que não fala logo de na língua da gente? Carvão Sim, por que isso? É carvãozinho metido da besta Sim, sim, é carvão Será que tu vai fazer o fuzinho de alguém, hein? Vou fazer o igarapé Aquela palmeira As margens É Vai até lá embaixo e traga a tua canoa Oi, pra onde é que a gente vai, Luiz? Na parte alguma Eu quero a canoa amarrada aqui Ficará como sinal da presença do homem nesta imensidão verde Mas será que tu não é capaz de riscar uma canoa aí sem dela, não? Eu quero apanhar os efeitos de luz e sombra Não, não perca tempo, Ildinho Faça o que eu te pedi É, tá, pronto, pronto Tá certo, tá certo Nossa, mãe do céu Esse exercício é quase tudo, meu maluco Estamos apresentando Poronga, terçado e coragem Então o cheque que meu padrinho te entregou É dinheiro que a Andréa mandou pro Luiz Como pode uma mulher ficar tão apaixonada assim A ponto de sustentar um homem que nada quer com ela Que vem se esconder aqui tão longe Vamos com calma de luz O Manutel me falou da carta que ela mandou pra ele Foram desenhos que ele fez aqui e deu a ela Ela vendeu um deles, não sabe? Por cinco mil cruzeiros? Bom, ela naturalmente não queria se desfazer do desenho A amiga insistiu e ela pediu alto na esperança que a outra desistisse É, e mesmo assim a amiga pagou Ah, deve ser rica, não liga pro dinheiro Olhe, em Fortaleza, lá no Ceará, não sabe? Existe um caboclo que pinta uns galos coloridos Qualquer dinheiro que ofereçam ele vende Depois, no Rio de Janeiro, eu vi mesmo desenhos coloridos Igualzinho, posto na moldura e vendido por dez mil cruzeiros Bom, eu não sei quantos cartões daqueles o Luiz deu a Andréa Só me lembro que estavam numa pasta Mas eram mais de três Se ela vendeu um... Onde é que você quer chegar de Lourdes? Bom, que ela tenha ficado com dois Já está paga de dinheiro que emprestou a ele O que eu achei que ele jamais teria condições de pagar Tá vendo? E a gente fazendo mau juízo dele Achando que era um explorador de mulher É, meu padrinho, ele entende dessas coisas Ele já conheceu outros artistas na Europa E mesmo assim encomendou um quadro para o Luiz Pois não encomendou? Quer dar de presente pra Cris botar na sala da casa dela? Um quadro grande, pintado a óleo Então ele vai pedir muito dinheiro por esse trabalho É que sabe Ele se entende E depois, embora eu esteja pagando o Mildinho Foi teu padrinho que emprestou ele para fazer o tapiri, abrir as estradas É, e pelo tempo que o Mildinho chegou já devia ter terminado Ora, tu sabe que o Mildinho quer viver a vida sem se importar muito com o futuro Junta-se ao Luiz Um cara que parece ter menos responsabilidade do que ele É, tudo isso não faz sentido Tudo isso o que, Dilma? O Luiz querendo morar aqui E ir viver isolado, trabalhando como seringueiro Bom, ele me disse que gostou Talvez ele trabalhe o tempo suficiente Para aprender a correr ser borracha Para saber como se negocia com os aviadores E depois torna-se dono de um seringal Mesmo que ele se torne um seringalista Irá viver como nós No barranco de um rio Sem nenhuma diversão Dilute! Oh, Dilute! O que foi, Isabel? O que está acontecendo? O barco, o barco! Que barco, menina? Algum regatão, é? Não, não O barco de saúde da Sudeve Ah, o rádio avisou que iria chegar amanhã Ah, com certeza vieram passar a noite aqui Para começar a dar consulta amanhã Já estavam amarrando e botando a prancha Bem, eu vou até lá dar as boas-vindas ao pessoal Ô, Beto Olha, se a atendente já estiver distribuindo fichas para a consulta amanhã Você aproveita e pega um número para mim, sim? Tá certo Eu posso ir com o seu Beto, Dilute? Não, não Que nada tem que fazer lá E se sobe, são capazes de pensar que vão atender hoje Começa a chegar gente de todo lado Amanhã tu irás comigo Será que o meu pai sabe que o barco de saúde chegou? Ah, minha mãe é que quer tirar um dente Ah, pois fique descansada Que mesmo que ele não tenha escutado no rádio Amanhã qualquer seringueiro que passar por lá dá a notícia Que bom Amanhã vejo meu pai e minha mãe Posso ler para eles escutarem o que eu estou aprendendo É, eles vão ficar orgulhosos de ti, Isabel Será que o Luiz vem também? É, se ele estiver precisando de médico ou dentista virá Mas será melhor que não venha, sabe? Por que melhor? É para não assoprar a brasa dormida Olha em casa, pode se entrar E tu precisa pedir licença, Luiz Zefa O Luizinho está aqui E o meu dia também Que alegria, Luiz Ih, quase que tu não alcança nós em casa As cestão de saída eu não quero atrapalhar A gente vai entrar no barracão Mas antes vamos tomar um cafezinho Ah, nada de trabalho, mãe Zefa Trabalho nenhum, menino Que eu ia fazer café para nós É só põe a mãe água no quadro Ah, com licença, um instantinho Tem toda Ô, minha nossa Seu dia de semana e seu Chico vai fazer visita? Ah, não é visita, é precisão Não vê que a Zefa está com um dente furado? E está aborrecendo ela há muitos dias E agora que chegou o barco de saúde, né? Uai, minha nossa Então o barco de saúde vai chegar? É, o rádio avisou que ia chegar hoje Mas chegaram ontes, de tardinha Vocês não ouviram pelo rádio, não? Eu não tenho rádio, seu Chico Ah, eu não trouxe o meu Tem me feito uma farta Eu gosto muito de escutar o programa da Nacional, né? Eles são bacanas, não são? É, eu também acho É, eu escrevi pedindo uma música pra eles É bem capaz de ter respondido a minha carta Justo nesse dia que estou por esses lados Sem meu radinho Como funciona esse barco de saúde? A cidade é responsável pelo barco, pela tripulação, né? Pois é, e a Secretaria de Saúde do Estado do Amazônia Manda médico, dentista, analista e remédio O exército também fornece muito remédio Olha o café, minha gente E está quentinho Chegou em boa hora Vocês estão indo para o mal de fazer consulta no barco? Não, senhora Que graças a Deus não estamos doentes Eu vou fazer uma visita ao Manutel É, pois vamos junto em Tel Barracão Aqui está a paisagem que pediu, compadre? Se agradar, muito bem Se achar que não presta, pode jogar fora Ah, mas é uma beleza, Luiz Palavra que não acreditei que fosse tão bom pintor Ah, veja Este fundo, as sombras Maravilhoso Veja, Cris Oh, mas é formidável É bem uma cena da nossa terra E essa canoa com a sombra refletida nas águas Bom, agora vamos ao que interessa Quanto estou te devendo, Luiz? Nada Como nada? Eu encomendei o quadro e quero pagar Este quadro é um presente Tu vais pagar este outro que não encomendaste Outra paisagem? Não, não, não É melhor que vejam primeiro Ajude-me a desembrulhar, meu dia A Rádio Nacional apresentou Poronga, Terçado e Coragem Uma novela original de Amaral Urgeu Amaral Urgeu